O botão de volume da dor Dizem que o cérebro é um órgão maravilhoso. Pesa apenas 1.4 quilos e, no entanto, abriga a inteligência, interpreta os sentidos, comanda o movimento e controla como nos comportamos. Contudo, não se engane no que se refere à dor. Ele pode ser enganado e o que surge desse engano é a dor crônica. Imagine que você está usando um aparelho auditivo. Agora, eu estou falando talvez em um volume de 2 em 10. 10 é o máximo. Mas imagine que se você aumentasse o volume do aparelho, esse, até o máximo, 10, você estaria me ouvindo em um volume de 7 em 10. E eu ainda estou falando em um volume de 2 em 10. Porém, graças ao aumento desse volume, seu cérebro o interpreta mais alto do que é. É a mesma coisa como a dor nas vias neurais. Há um botão de volume no nosso sistema nervoso, plugado no circuito de vias neurais, por onde transitam mensagens perigosas, o que resulta em dor. E se esse botão de volume for aumentado, por motivos ainda não plenamente identificados, Então, podemos interpretar as sensações de dor como sendo mais intensas do que deveriam ser. E o que determina se o botão de volume aumenta ou diminui é quanto perigo o cérebro pensa que existe. E aí é onde ele, o cérebro, se engana às vezes. Dizem que é por ser preguiçoso, gostar do já conhecido, decorado, pode ser. Mas o que importa aqui é que ele, o cérebro, pode confundir informações neutras, enviadas repetidamente por vias neurais disfuncionais, falhutas, e assim decretar dor, sem razão. A dor crônica, repetindo. É isso.